Bom, boa noite. Boa noite, né? Boa noite. Então, meu nome é, só repetindo, meu nome é Flávio, Flávio Marbeiros, Edith Costa, Ana Cláudia Cid. A gente vai falar um pouco sobre esse grupo de pesquisa que se chama Núcleo de Estudos de Música Brasileira, NEMUC, é a sigla. Então, cada um vai falar um pouquinho de alguns tópicos, tá? A primeira coisa que eu queria falar, eu sei que está tendo essa sessão, esse conjunto de palestras sobre grupo de pesquisa, sobre pesquisa e tal, mas falar um pouquinho do que é, bem rapidamente, o que é um grupo de pesquisa. Eu sei que tem gente aqui que é de outras unidades, né? Que muitas delas talvez já tenham mais familiaridade com essa questão do grupo de pesquisa. Na área de artes é um pouco mais recente isso, vem começando a ter mais uso recentemente. E o grupo de pesquisa, mas assim, então, em linhas gerais, tem uma definição lá no CNPq, o que que é, né? São um grupo de pesquisadores, estudantes, pessoal de apoio técnico, organizado em torno da execução de projetos de pesquisa, né? Que compartilha determinados equipamentos, instalações, ambientes, etc. Bom, antes até de falar o que é o grupo de pesquisa, que eu já falei, deveria ter falado sobre esse tripé que rege a universidade, sobretudo universidade pública, que é o ensino, pesquisa e extensão, né? Então, na verdade, a gente tem esse ideal, digamos assim, de que tudo funcione com base nesse tripé. Ou seja, uma coisa vai alimentando a outra. O ensino, a pesquisa alimenta o ensino, que também alimenta a pesquisa, e a extensão seria, né? A propagação disso para outras áreas fora da universidade, né? Para envolver a sociedade de um modo geral, e tudo isso forma um sistema. Isso aí teria muita coisa para falar, tem muita crítica em torno disso, mas tem muito sonho em torno disso também. De qualquer maneira, é o ideal que move a gente, né? E, então, na área de pesquisa, organiza-se a pesquisa na universidade brasileira, sobretudo na universidade pública brasileira, em torno dos grupos de pesquisa, né? E eu acabei de falar o que é um grupo de pesquisa. E, assim, sobretudo os grupos de pesquisa, eles têm mais, assim, atuação, não exclusiva, mas, assim, eles são muito mais fortes onde tem pós-graduação. Não que eles sejam exclusivos da pós-graduação, que vocês vão ver que não, ao longo dessa palestra. Mas eles têm, assim, em geral, né? Eles são demandados onde existe pós-graduação. Então, nas áreas de artes, começou a ter pós-graduação há menos tempo do que em outras áreas, né? São pós-graduações menos fortes também do que em outras áreas. Então, por isso que tem ainda um pouco menos de tradição de grupos pesquisa. Então, aqui na escola, a gente tem alguns. Um deles é o Memo. Então, o que é? Núcleo de Estudos de Música Brasileira. Qual que é o grande problema desse nome? Começo logo pelos problemas. Música Brasileira. O que é isso? O que é música brasileira? Então, fiz três perguntas ali, poderiam ser várias outras, mas três que apontam, assim, esse problema, né? É música em diálogo com as tradições culturais do país? Ou seja, é brasileira aquela música que dialoga com as tradições culturais brasileiras? É música brasileira a música produzida por brasileiros? Ou é música brasileira aquela produzida no território brasileiro, né? Então, três direções aí, nenhuma delas é satisfatória. Então, vou dar alguns exemplos, né? Em diálogo com as tradições culturais do Brasil. Então, vamos dizer assim, o rock tem uma tradição cultural brasileira? Não. A princípio, pelo menos, originalmente, não. E, no entanto, não pode ser o rock brasileiro, pode ser música brasileira? Aí, ele atende a outro requisito, né? É música produzida no Brasil ou com brasileiros? Mas, se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar no sentido bem amplo de Brasil, porque é assim que tem que ser, é... Músicas de comunidades indígenas, por exemplo. Em que medida o Brasil é uma realidade para a tradição cultural dessas comunidades? Nem sempre é, nem sempre reivindicam o fato de serem brasileiros. Nem sempre se reconhecem como brasileiros. No entanto, é um território brasileiro, né? Ou são brasileiros para muitas coisas. Enfim, é... Produzido por brasileiros, pode ser, inclusive, tão fora do Brasil, né? No mais um mundo globalizado como o nosso, né? Pode ser, tem brasileiro em todos os lugares. E aí, é uma coisa que eles fazem fora da que é música brasileira, enfim. Então, são perguntas ilimitadas que apontam para a insuficiência desse conceito de música brasileira. E é assim que vai continuar sendo. Ninguém... Ou seja, uma das tarefas do Memub não é, e não será nunca, responder a essa pergunta, o que é música brasileira. Então, a gente vai sempre lidar com essa precariedade. E é bom, porque tem sempre... Vai ter uma renovação do nosso próprio trabalho, né? Então, até coloquei aqui. Nunca haverá uma resposta definitiva. Até porque a identidade, que é o que está em questão quando a gente fala de brasileiro, é algo em permanente construção. Da mesma forma, o conceito de brasilidade, implícito nas pesquisas e realizações do Memub, é reconhecidamente algo sujeito à transformação. O que caracteriza o trabalho do Memub? É esse tripé que está ali. Musicologia, análise e performance. É uma perspectiva abrangente e interdisciplinar. E a gente, sobretudo, quer conciliar o nosso trabalho, de alguma maneira, tem uma característica comum, que não é conciliar aquilo que é musical e aquilo que é extra-musical. Ou seja, os termos não são muito bons, tá? Porque o extra-musical é musical também, de certa maneira. Mas o que é isso? Musical e extra-musical? Não é apenas o som, nem a realização sonora, exatamente. Não é só isso que interessa as pesquisas do grupo. Interessa as pesquisas do grupo. interessa realização sonora em consonância, em relação com o contexto. Com o contexto maior do que aquela realização sonora. Então, contexto histórico, contexto cultural, etc. Por isso que a musicologia ali do tripé, ela participa, digamos assim, das pesquisas do grupo. Porque são conceitos, metodologias e ferramentas teóricas que permitem investigar isso. O diálogo entre a música e a cultura brasileira, de modo geral. Os modos de interseção de determinadas obras e compositores na tradição, no cânone musical, nos movimentos artísticos e no mercado cultural do país. Então, a musicologia que está ali colocada, ela dá conta dessa perspectiva. A análise que está aqui colocada, se trata de objetivar. Aí é mais centrado mesmo, nas questões das obras. Objetivar os dados das obras, os dados que são imanentes à obra musical. É para confirmar certas hipóteses musicológicas. E a performance, a gente entende aqui, no caso, não é a demonstração de... Não é a performance enquanto, pelo menos não só, enquanto show, enquanto demonstração de habilidades, de virtuosismo. É mais entendido como difundir um repertório. Sobretudo um repertório que é menos conhecido, menos divulgado. Então, é esse o tripé que caracteriza mais ou menos o trabalho do grupo e de... E vocês vão ver, na parte de produção, o que já foi feito em torno disso. Os componentes, tá? É sempre em transformação. O que a gente colocou ali, os fundadores, que somos eu, a Ana e dois de fora daqui, que já foram da OSMG, de alguma maneira, como alunos de pós-graduação, né? O Jonas, Landa e o Marcos Filho, que hoje estão nesses outros institutos. Um no Rio de Janeiro e outro aqui em São João del Rio. E foram chegando novos membros, né? A Edith, que tá aqui pilotando os slides. E o Carlos Ernst, que acabou de se doutorar esse ano. E que vai trabalhar muito com a gente aí, com certeza. Tem uma... Por que que esse grupo surgiu, né? Falar um pouquinho disso. Esse grupo surgiu porque tínhamos, no caso eu, o Ana, o Marcos e o Jonas, tínhamos interesses comuns, tínhamos a percepção de uma lacuna na produção acadêmica da escola de música e no ensino também, na parte curricular de graduação, sobretudo, né? Que a gente notava, né? Que é uma lacuna em relação à teorização sobre música brasileira, né? De modo geral. E era uma oportunidade de conjugar esforços. E aí a gente resolveu fazer um... Lançar, aproveitando a formação, que era... Eu fiz o meu doutorado em letras. A Ana fez o doutorado em uma história. O Jonas é um historiador, que é um músico não formado em música, mas ele era um historiador, e fez o mestrado dele na ocasião sobre música. E o Marcos Filho era músico integral, mas depois foi fazer doutorado em História. Então a gente foi, a gente, baseado nessa experiência múltipla, a gente resolveu fazer um artigo para esse período. Era um livro da Associação Nacional de Pesquisa e Pornhado em Música no Ponto. Essa associação começou a lançar uns livros sobre pesquisa em música, e o primeiro volume era esse aí, Métodos, Domínios, Perspectivas. E a gente resolveu fazer um artigo. Escreveu um artigo a oito mãos. Todo mundo tinha duas mãos, então não falo muito. E esse artigo que se chamou Desafios, Música e História, Desafios da Prática Interdisciplinar, justamente era esse o, a nossa realidade. E aí, assim, a partir desse montapé, a gente resolveu criar o grupo. Então, só para ilustrar mesmo, quando começou o nosso programa de pós-relação, quer dizer, quando a gente começou, a Ana antes de mim e eu depois, a orientar no programa aqui da Escola de Música, o programa de pós-relação, a gente começava a confluir interesses de várias pessoas, de vários alunos, de candidatos e tal, sobre o tema da música brasileira e tal, e a gente começou a orientar e deu bastante coisa de lá para cá. Põe aí, gente. É também pequenininho, não é? Põe. Talvez vocês enxerguem. Quem é novo enxerga. Está tendo para enxergar a vida? Não. Então, quer dizer, na verdade, o que a gente colocou aqui, são as dissertações de mestrado relacionadas ao tema, às discussões do NEMUP. Isso a gente vê que tem muita coisa diferente, porque justamente, como eu falei no início, a música brasileira é uma porção de perspectiva diferente. então, tem gente que estudou sambópera, por exemplo, que foi um gênero bastante marcável, foi orientado pela Ana, aquele da Ellen Pimentel, a traviata brasileira, diálogos culturais na sambópera de Augusto Bólau. Tem desde isso até coisas específicas do violão, que foram mais comigo, coisas da canção. Só para deixar claro, vocês vão ver também que tem um outro grupo do cateto, do qual eu faço parte também, que é o resgate da canção de câmbio. Não é tudo de música brasileira, não quero dizer que tudo que tem a música brasileira na escola venha para o NEMUP e procure a gente aqui como orientado. Não se trata disso. Tem várias perspectivas sobre isso e tem interseções entre grupos. Então, na verdade, mas, de qualquer maneira, essas trabalhos, das dissertações de mestrado, todas essas aí foram orientadas para alguém do NEMUP. e ainda teve duas teses de doutorado. Uma é do Carlos Erdes, que está aqui. Eu acabei de falar que ele acabou de fazer Vila Louco, Jorim e Edu Louco, trilhas de uma moderna brasilidade musical, um tema absolutamente dentro do que a gente trabalha. E o Daniel Lovise, a construção do violão mineiro, singularidades, estilos e identidades regionais na música popular instrumental de Belo Horizonte. São dois trabalhos que foram defendidos esse ano, porque é praticamente a primeira turma do doutorado em música aqui do programa. Então, é para dizer, eu falei que tanto nem tudo que é música brasileira está no NEMUP, na Escola de Música, como também nós todos não somos exclusivamente consagrados nesse tempo. A gente colocou aqui só os trabalhos que a gente orientou que tinham relação com o NEMUP, mas tanto eu quanto a Ana, aí mesmo a Edith, já orientamos outros trabalhos com outros temas, com outras temáticas. Então, isso não é uma... E eu, por exemplo, participo de outros grupos de pesquisa, como acabei de falar. Então, tem essa malébilidade só para ficar claro só para ficar claro para quem não entende, tem entendimento muito claro a respeito de grupos de pesquisa. E, por fim, aqui na minha parte, falar dos... Só para citar, na verdade, eu falei no início que o grupo de pesquisa se organiza em torno de um projeto de pesquisa. coloquei três projetos aqui, um de cada um, um de nós, que não são os nossos únicos projetos, nem são os únicos projetos do NEMUP, mas que dão aí uma dimensão de assuntos diferentes que o grupo congrega. Bom, fico por aqui, mas aí, qualquer dúvida, depois a gente... Eu volto. Boa tarde. Faz parte, digamos assim, da vocação dos grupos de pesquisa a realização de eventos, ou seja, de criação de espaços para debate, para troca de ideias, de natureza científica, mas, no nosso caso, na música, nas artes, também de natureza artística. Então, o NEMUP, ele realizou, até agora, quatro, digamos, quatro eventos, onde, justamente, criamos esse espaço para que os nossos orientantes, quer dizer, os alunos da pós-graduação, pudessem debater, dialogar sobre a música brasileira a partir das suas próprias pesquisas. E a gente deu o nome, assim, ao primeiro evento de colóquio temático, que é Música Brasileira em Perspectiva, e foi um evento inaugural, digamos assim, o primeiro evento do grupo, onde realizamos duas mesas redondas com a temática O Brasil Musical, Pluralidade Expressiva e Desafios Metodológicos. E, além desses dois meses, nós tivemos a apresentação de nove comunicações de pesquisa, e isso foi no ano de 2013, foi logo que o Mundo de Mubi foi criado. Já no ano seguinte, 2014, nós fizemos o segundo colóquio temático, e aí era Música Brasileira em Contexto, e é interessante que esse segundo colóquio, ele foi inserido num evento maior, que é o seminário César Guerra Peixe, de 100 anos, era em homenagem ao centenário do Guerra Peixe. Então, nós fizemos dois, continuamos na linha dos colóquios, só que inserido dentro de um evento maior. E esse evento, foram quatro dias, ele se dividiu em várias, várias atividades, e foi interessante, agora que a gente estava preparando essa palestra, ver o fôlego que a gente teve para realizar aquele seminário dos 100 anos do Guerra Peixe, porque ele contou com uma programação muito variada e extensa. Então, no primeiro dia do seminário, aconteceu exatamente esse colóquio do programa de contribuição e do NEMUB, intitulado Música Brasileira em Contexto, com comunicações de pesquisa sobre o salão de mestrado e doutorado. Duas meses redondas, intituladas Guerra Peixe e o ensino de composição Guerra Peixe e o psicologia brasileira. É só, voltando um pouquinho antes, porque esse seminário sobre o Guerra Peixe foi concebido tendo em vista suas três grandes ações do Guerra Peixe, a obra musical, o ensino de composição e a musicologia. Então, esse evento tentou relacionar todas as atividades do evento a esses três vetores da carreira e da trajetória do Guerra Peixe. Então, a gente teve essas duas medidas redondas, uma sobre o ensino da composição e outra sobre a musicologia brasileira. Tivemos três conceitos, 102 de câmara e uma com a orquestra sinfônica aqui na escola, como vocês vão ver hoje, essa mesma orquestra. e eu também gostaria de aproveitar para dizer que o Viva Música tem sido parceiro nosso em tudo. Então, agradeço e sempre parabenizo pelos seus 15 anos porque, de fato, a nossa, por exemplo, a abertura desse evento do Seminário Guerra Peixe foi aqui, justamente, no Viva Música, na série Viva Música, onde a gente teve a palestra, o concerto, enfim, todos os concertos foram aqui. Além dos concertos, nós também tivemos uma coisa inédita aqui na universidade que foi a projeção dos filmes que o Guerra Peixe trabalhou na composição dele, ele fazia trilha sonora para filme e foi ótimo porque as pessoas puderam conhecer de fato esses filmes e o trabalho do Guerra Peixe no cinema. Fizemos ainda uma exposição com documentos que estão depositados no acervo Curtimangue, que a gente também vai falar sobre o acervo. Então, são documentos relativos ao Guerra Peixe que a gente fez uma exposição que ficou aqui à mostra durante todo o evento. Mas, o que foi, assim, eu acho que uma particularidade que eu me orgulho muito, desse evento, foi o fato da gente ter realizado o primeiro concurso nacional de composição César Guerra Peixe para o orquestre. Foi o primeiro e até agora não veio o segundo. Mas, e esse concurso, nós tivemos juros externos, aliás, tivemos vários convidados externos de outras universidades que vieram para o evento e esse concurso teve também um juros externo e o primeiro colocado que eu estava revendo aqui foi o Felipe Mendes, o Felipe Vasconcelos, é, o Felipe Mendes Vasconcelos, que hoje é o nosso aluno de doutorado. Então, achei interessante isso. Quer dizer, foi aqui o vencedor e agora é o nosso aluno de doutorado. E, essas obras, as obras finalistas desse concurso foram executadas aqui pela escola. Então, esse evento conseguiu, de fato, colocar a parte acadêmica, científica e a parte artística no mesmo nível. Então, a discussão, quer dizer, os trabalhos entre pesquisa musicológica e performance estavam praticamente na mesma, com a mesma intensidade. Então, e isso é uma característica do menu. pesquisa artística, pesquisa em música, pesquisa psicológica andam juntos. Um dos produtos, quer dizer, o resultado desse seminário foi a publicação dos anais do seminário Guerra do Peixe sem Arras, que contou sempre, com a nossa parceira Oceana Luminas de Som, que tem hoje a Luciana como diretora do selo. Então, foi publicado pelo selo Minas de Som e está disponível para quem quiser consultar. Os trabalhos publicados estão na página do nosso programa aqui. e foi assim um sucesso o seminário foi um sucesso. Agora, Edmina, o Panacos. Olá, o Harmonia de hoje traz o universo musical do compositor brasileiro César Guerra Peixe, da fase do Decafônica ao estudo das manifestações folclóricas do Nordeste, a relação com o cinema e ainda a Sinfonia Nº 2 Brasília. Tudo isso e muito mais nesta homenagem ao centenário neste grande nome da nossa música de concerto. O Harmonia está no ar. 2014 é um ano em que se comemora o centenário de um dos grandes nomes da música de concerto brasileira, César Guerra Peixe. Violinista, professor, compositor, mas principalmente um apaixonado pela cultura do nosso país. Guerra Peixe trouxe elementos do folclore nacional para a sua música, criando uma linguagem ímpar e sofisticada. É só para dar água na boca. Quem quiser vai lá na Rádio Minas, assiste o vídeo que está disponível no YouTube, tá? Bom, e concluindo aqui os nossos eventos do NEMUB, o quarto foi um evento internacional, embora ele tenha sido menor em termos de atividades e de duração, mas foi um evento internacional que nós chamamos de encontro Hanson Aquin Corroite com o Juan Carlos Paz, também uma homenagem ao Corroite pelo seu centenário. E esse evento contou com a participação de dois compositores argentinos, Gabriel Dato e Cláudio Luan, que foram alunos, um aluno direto ou outro aluno indireto do Juan Carlos Paz. E, além desses dois convidados, veio também o Marcos Filho, que é o membro fundador do NEMUB, que atualmente é professor da Universidade de São João Del Rey e presidente da Fundação Corroite. Então, esse evento também contou com conceitos, mesas redondas, palestras e a gente teve, como não poderia deixar de ser, a nossa abertura aqui na Viva Música e ali, só para vocês não lerem, o programa, o programa do primeiro concerto com obras desses compositores convidados e interpretados por intérpretes da UFMG, UENG e São João Del Rey da UFSJ. Porque outra característica nossa do NEMUB é esse intercâmbio com outras instituições, com outros grupos de pesquisa e, aliás, com outros professores da escola que não necessariamente estão na pós-graduação. Por exemplo, o evento do Guerra do Peixe teve uma comissão organizadora que contou com Cecília Nazaré, com Gilberto Tavares, pessoas assim que não fazem parte do NEMUB, mas que colaboram, são parceiros do NEMUB. E esse evento, foi interessante que esse evento do co-órdio João Carlos Paz teve a participação de uma aluna intercambista, a Suzana Castro Gil, que estava aluna de graduação como vocês, que estava fazendo intercâmbio aqui em Belo Horizonte e que foi ser minha bolsista no projeto do Acerco Portilangue e trabalhamos com a correspondência exatamente por conta desse evento, a correspondência do Portilangue com o Juan Carlos Paz e que nos gerou um trabalho que nós apresentamos nesse congresso no Chile. Ou seja, é uma aluna de graduação, portanto, é um convite a vocês, quer dizer, o NEMUB não é só da Pós-Graduação, uma aluna de graduação que realizou esse trabalho e que foi tão bom, graças a Deus, que agora ele foi convidado para ser um capítulo de livro de um editor argentino, um musicólogo argentino, que está editando livros sobre a música na Argentina e nos convidou para publicar esse artigo transformando um capítulo de livro. Enfim, então, esses são os desdobramentos que é o que realmente registra e que é um convite para que outras pessoas venham participar do grupo. Então, eu agora sou incumbida de falar da última parte que tem a ver com duas, uma, uma relação com o Flávio que tinha apresentado do facto dos três pilares da nossa UFMG, de ser o ensino, a pesquisa e os projetos de extensão. Então, eu gostaria de falar por um lado desses dois, de como isso se repercione o que tem feito um trabalho, não só na parte da extensão, mas também na parte do ensino e a repercussão que tem tido agora na atuação, na graduação e pós-graduação. Aí, nós temos, então, em termos de projetos, principalmente, temos essa ligação com a CERB-Cortland. Como viram, a Ana Fé apresentando, tantos eventos, tem contato com exposições, tanto no evento de Guerra Pés como no evento do Conoita, contaram com exposições para a colaboração da Guida também em relação ao conservatório e em que foram expostos cartas e itens do nosso acervo cortilânico. O acervo cortilânico da UFMG constitui, então, essa parte do projeto de extensão que está agora, já estava sob coordenação da Ana Cláudia, que foi a coordenadora até 2015 e que depois passou para a minha coordenação e tem contribuído exatamente com esse pilar da extensão incluída e com essa dinâmica de compreender a música brasileira a partir dessa realidade que está exposta às vezes com as quase 100 mil cartas que temos do Cortilânico com vários intelectuais, principalmente aqui na América Latina. Então, o Cortilânico que foi o musicólogo Teutoro Uruguai, a Vicente que nasceu na Alemanha, viveu no Uruguai, viveu na Argentina, viveu no Brasil, viveu na Venezuela e teve um grande trânsito em termos de importância dessa identidade, dessa busca de uma identidade latino-americana de música. Ele teve uma forte repercussão, principalmente em dois pilares. Um, no estudo que ele fez sobre a música colonial em Minas Gerais, em que ele foi de tal forma um pioneiro desses estudos que ele acabou por ser quase um nome incontornava de todos os estudos que a gente queira fazer sobre a música minera nesse período. E o outro pilar que é muito dessa pesquisa da produção que ele fez e dessa salvaguarda ou dinamização que ele cria com essa música do século XX, esse apoio que ele deu enquanto não só musicólogos mas também enquanto promotor de eventos e de várias publicações. Então, uma das publicações que são pilares, por exemplo, é o Valentim Latino-Americano de Música, que foi realizado os seis volumes entre os anos 30 e os anos 40 do século XX e que foi os seis volumes bastante importantes para essa busca de uma identidade nacional de música dessa busca latino-americana e da qual dedicou-se o sexto volume ao Brasil. Então, nesse contexto, o acervo cortelanga é mais do que um projeto que também tem o vinculado à Unimub, ele é uma instituição que ela está agora, neste momento, ligada à rede de museus da UFMG, é um espaço que está a acolher muito a dinâmica de pesquisas no acervo, que está a acolher a pesquisa sobre essas cartas também a nível internacional, temos vários pesquisadores que já fizeram trabalhos sobre isso e tem uma dinâmica também de extensão no sentido de estarmos a submeter agora ao projeto da memória do mundo, que o Porto Lange seja reconhecido como a memória do recelo, da memória do mundo da Unesco. Então, são projetos que estão todos interligados de alguma forma. Para concluir, vou estar só a dizer em relação ao Francisco Porto Lange, que talvez não saiba, em 1995, dois anos antes dele morrer, ele viveu entre 1903 e 1997, em 1995, ele recebeu o título do Dr. Honoris causa aqui na UFMG. E com isso se conclui realmente a doação do seu acervo e que se encontra agora na Biblioteca Central. Bom, mas falando então exatamente dessa repercussão do acervo Porto Lange, nós temos basicamente três pilares que têm sido trabalhados no âmbito do Nemuro. Um é realmente o Boletim Latino-Americano de Música que já começou com os trabalhos de orientação da Ana em que ela fez com já dois alunos da graduação, o S. Susana de Astrogir e também o Rafael Godoy, né? E que já foi um trabalho que foi envolvendo a Susana mais com as cartas, o Rafael com a parte do Boletim. E esse trabalho foi continuado, ou está sendo continuado por uma também bolsista de iniciação científica que está aqui, que é a Natália e que tem feito um trabalho também nessa receptividade, por exemplo, acaba de ser aprovada para um congresso em Pelotas em que ela vai apresentar exatamente qual é a receptividade deste Boletim no Brasil, de como essa repercussão aconteceu no Brasil. Temos também a iniciação científica, temos uma outra dinâmica também ligada às musicólogas brasileiras também, mas que eu vou já mostrar a seguir e temos, por exemplo, o caso de um bolsija de CNPQ que veio de Cuba e que está também a fazer um trabalho só dedicado às cartas e à relação das cartas do Cortelando com Cuba e tem sido extremamente revelador e apaixonante para ele descobrir tanta coisa refletida nessas cartas de uma realidade musicológica e intelectual e às vezes política que está só no acervo que a gente por vezes esquece. Em termos do doutorado, os trabalhos que estão sendo feitos têm sido mais indiretos, mas que também recorrem a vários, principalmente a série das cartas da correspondência de Porto Lado. Bom, concluindo, em relação aos projetos atualmente de iniciação científica e por que se trata de alunos da graduação, temos então dois. A Ana Natália que está aqui, ela está numa linha da correspondência no acervo de Porto Lando da UFMG, uma análise descritiva da relação epistolar com Francisco Mignoni, com Renato de Almeida e Luiz Heitor Correia de Azevedo. Naturalmente é um trabalho que tem estado um pouco mais demorado, vai levar alguns anos para prosseguir, mas que está em andamento e que neste momento está com uma bolsa de iniciação científica da FAPM. A outra bolsa é da CNPQ, que é o Jogo e é um projeto que vem exatamente, ele é dependente dele sair exatamente do projeto que a Natália estava a trabalhar e na qual a Natália vai incorporar porque é uma ideia inicial dela, que tem a ver com a correspondência de Porto Lando no contexto da música e musicologia do Brasil do século X e especificamente sobre a relação com as musicólogas brasileiras. E esses são dois projetos que atualmente estão integrados no nosso núcleo de estudos. O outro terceiro pilar então, que era a questão do ensino, a repercussão que nós temos tido, temos tentado oferecer em relação ao NEMUVU enquanto disciplinas, elas abarcam não só a pós-graduação, mas a graduação. A pós-graduação com a disciplina História do Pensamento Musical do Brasil foi selecionada pelo Flávio Barbet e esta terminologia de bases conceituais que é uma disciplina que começou este semestre e que pretende também dar fruto e da qual é finalmente uma disciplina a três, neste caso a seis mãos. E a graduação. Nós temos então muito um enfoque sobre a história da música brasileira embora com perspectivas diferentes. Nós temos a história da música brasileira por exemplo que a Ana dá uma disciplina presencial. temos até também uma direção também ligada à história da música brasileira mas também uma perspectiva da música popular dos estudos de música popular que é do Carlos e temos uma outra que foi um desafio agora mais recente juntamente com o Flávio e eu que fizemos seminários de história da música que é a história da música é a D. ou seja a proposta de ser totalmente virtual em que a gente pode ficar em casa estudar fazer as provas e deliciar-se não é fácil colar mas quem já fez essa disciplina sabe que ela é bem desafiadora e basicamente acho que eu consegui mostrar a última parte que era do ensino e extensão que com isso fecha esta apresentação e da qual agradeço em nome dos três e acho que ficamos abertos agora se tiverem questões em que os dois respondem obrigada a gente desconstrução claro porque é o que você está dando uma espécie então aí eu estava aí como que resolve se troca que ele não não é só por lá só tem que desconstrução né Porque a Constituição é cada vez que a Constituição governaça, a Constituição governaça. Porque é conflito, velho, a impressão se produz que elas têm as questões estéticas e culturas. É. Então, é... As Constituições do discurso da nação. Quer dizer, é... Quer dizer, a história da música brasileira sempre é marcada por essa coisa da nacionalidade. Ou seja, como o país é um país novo e já surgiu no bojo do discurso do Estado-nação, isso influenciou muito a narrativa sobre a música brasileira. A gente sempre... A gente pega o livro de história da música brasileira e sempre tem essa perspectiva de quando é que se forma a música no Brasil. de construção da música brasileira. E até um determinado momento, na contemporaneidade, justamente o que se dispute não é mais a construção, mas é a fragmentação dessa ideia de nação. Então, por isso que a minha perspectiva naquele projeto era de entender como é que isso... Então, quais são os discursos hoje sobre música brasileira? Muitos deles apontam justamente não mais para uma música brasileira, para uma música nacionalista, para uma música nacional, mas para perspectivas núltiplas, que acabam desconstruindo esse discurso da nação. E, no caso da Ana Cláudia, eu vou falar por ela aqui, mas, assim, especificamente naquele projeto ali, da música nacionalista brasileira. Ou seja, a música nacionalista conciliando estéticas diferentes, mas sugaestes no nacionalismo. Por isso que não são... São divergentes, mas é porque tratam de coisas diferentes. Muitos do exemplo, também que a música. O outro é que, amém. Agora, a música. Isso é o sentido. Agora, a música. um poderoso ao querido. A música. Do outro jeito, e o outro é que, não vai ser uma música. Vamos lá. Amém. 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 Amém.